É evidente que a Raquel saiu ali da fazenda por mais de um motivo, só não vê quem não quer. O que aconteceu ontem não é motivo suficiente para uma expulsão. A Record fez certo? Fez, tudo bem, fez, tá certo, contato ali e tal. Mas não foi só isso que determinou. Da forma como o histórico da Record, inclusive da última fazenda 14, que a gente teve muita coisa pesada, e na última não teve expulsão, nessa, o contexto geral, inclusive a cena em si, não seria um motivo principal ou apenas suficiente para que a Raquel fosse expulsa. Foi uma soma de fatores. Volto a dizer, tem coisa da expulsão da Raquel que a gente não sabe ainda. Tem mais coisa aí que gerou essa expulsão. Porque, se você pegar as últimas fazendas, tem dado do Alabella dando chicoteada nas costas, tem participante... O Vini, na fazenda passada, deu um empurrão no Thomas Costa, que ele voou para cima da cama, numa discussão que o Thomas estava tentando separar a discussão, o Thomas é pequenininho, entrou no meio, e o Vini dá um empurrão nele assim, ele voa para a cama. Aquilo também seria fator de expulsão, se for considerar o mesmo impacto da cena que a gente viu ontem. Como o próprio Boninho disse, se teve essa expulsão aí, com certeza, pode ter sido um... Ó, algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. O que é jogar a toalha? É pedir para sair. Então, ao invés da Raquel ir lá e falar, eu quero sair, houve uma regra quebrada, essa regra elimina a Raquel, ela não tem que pedir para sair, mas ela chega na casa dela no mesmo dia, e encontra a sua mãe, encontra os seus filhos, encontra todo mundo, feliz da vida, um sorrisão no rosto. A gente mostrou para vocês o vídeo da Raquel aqui, né, muito realizada. Então, assim, é evidente que não foi só um motivo, não foi só aquele... na carinha da coleguinha que fez a Raquel desistir. Eu acho que a própria queria desistir, comunicou isso para a direção. quando ela levanta da casinha da árvore e fala, eu não vou ficar aqui para ter minha integridade física sob risco. E ela sai e não volta nunca mais. Então, assim, eu acho que ela estava decidida a desistir. A Raquel falou, olha, tem uma cena sua aqui. Então ela falou, ótimo, então a gente já tem exatamente tudo que precisa para eu poder ir embora sem ter que falar que eu estou desistindo. Porque uma pessoa como a Raquel desistir no auge poderia pegar muito mal. Mas, da forma como ela sai, ela sai enaltecida. A agressão não foi algo que manchou a imagem dela. Pelo contrário, manchou a imagem da Jenny. A da Raquel em si está totalmente preservada. Pelo contrário, ela sai assim, aplaudida. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Se faz sentido, deixa like. Se faz sentido, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você que está vendo aqui o corte, compartilha. Porque eu acho que é isso que, de fato, gerou ali a saída dela. Um conjunto de fatores. Não apenas o tapinha não dói na carinha da Jenny. Não o carinho que ela fez ali na carinha da Jenny. Mas também outros motivos que esses a gente não ouviu ainda. Mas o vídeo que ela postou nas redes sociais, ela fala que tem razões. Que ela não pode falar ainda por causa do contrato. Então tem mais coisa por aí. Óbvio. Evidente. Evidente.